Eu já senti aquele clima, já senti aquele clima. E o seu nome? Carolina. Carolina. Viu? Te perguntar pra vocês uma conclusão. Vocês vão dormir? Com esses dois colchões maravilhosos aqui. Dá uma voltinha. Olha, dá uma voltinha, dá uma voltinha pra gente. Dá uma voltinha, voltinha. Voltinha, voltinha. Olha assim, dá uma voltinha pra gente. Dá uma voltinha pra gente. Dá uma voltinha, voltinha. E aí? Primeira vez aqui? Não, segunda. Segunda. Segunda vez aqui. E aí? Curti muito hoje. Beijar bastante ou ficar de boa? Não, beijar só o marido. Eita, casada, casada. Você acha que você não é casada, não? Não. Só que depois bate um zap, nós dois, eu e você brincadeira. Vai que, né? Mas, nossa, muito bonita vocês. Vê os vídeos tão elegantes e sensacionais. Cadê o marido? Faz na... Ah, você faz faculdade aqui? Faço. O que? Inscrição. Você. Ela não faz faculdade aqui. Moças, tudo bem com vocês? Tudo bem? Ai, ui. Nome de vocês? Carol. Carol. E o seu? Tabata. Nossa, a Tabata. Beleza? E aí? Solteiras, casadas? Solteira. Solteira. Nossa. Ó, já senti aquele negócio ali, ó. Olha aqui. Dá uma voltinha pra gente, dá uma voltinha pra gente. Dá uma voltinha. Olha isso, meu Deus do céu. Dá uma voltinha. Nossa senhora, hein? Meu Deus. E aí? Primeira vez aqui? Estudam aqui? Não. Convidadas? Convidadas. Deixa eu perguntar pra vocês. Sou do cara da Barraca do Beijo. Conseguiria um? Celinho, só... Barraca do Beijo. Não tô cobrando nada. Não tô cobrando nada. Isso, ó. Na crise que a gente tá, eu não cobrando nada. Poxa, vai? Ah, só vai. Nada. Ó, ela falou que tava solteira até agora. Ó, 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 ó. Ó o Lero. Ó o Lero. Ó o rapaz ali, rapaz ali. Rapaz ali. Ele é o cara ali, ó. Moiou. 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 Estamos com ela. Achei minha noiva. Achei minha noiva. Meu Deus do céu. Dá uma voltinha pra nós. Dá uma voltinha pra nós. É isso. Sensacional. Vamos aplaudir, hein? E aí, tudo bem? Tudo bem. Você percebeu que ela parece a Maiara do Maiara Maraíso? E esse laço aí? É pra laçar um hoje. Agora, pode me laçar total. Total, se você quiser, ó. De a namorada amanhã. Eu de barraca do beijo pra achar aquela mulher. Aquela linda, maravilhosa. E aí? Você é solteira? Graças a Deus. Olha, mais um. Olha, eu tô sentindo. Eu tô sentindo que vai vir. Pergunta pra você. Ó, barraca do beijo. Já sabe, né? Celinho? Ó, essa mulherada tá enrolando. Enrolando todo mundo. Falando que não pode. Fala que é solteiro, depois fala que não pode. Eu sou feio. Mas... Fala que é solteiro, depois fala que é solteiro. Eu senti a emoção nos olhos de vocês. Foi uma emoção. Foi. A emoção começa lá no dedão do pé, né? Olha o dedão do pé. E a felicidade de hoje de ser o casal mais bonito do Arrayá. Bonito não, mais feio, né? Olha a elegância. Dá um close, a elegância. O que que é isso? O que que é isso? E aí? Cite aí, o casal mais sensacional que tem aí. Primeiro termo de agronomia. Primeiro. O que? Rapaz do céu. Tá ali, ó. Daqui o ano... O ano que vem, já vem de pinga pra nóis. Mais ou menos, mais ou menos, né? Rapaz do céu. E aí? Esse tablet aí, como é que vai fazer? Vai vender? Não sei. Mas quem quiser comprar, tá à venda, hein? Ó, tá à venda, viu? Tá à venda. Se quiser comprar, tamo aí. O casal perfeito dá aquele verde pra finalizar aquele selinho. Sensacional! Vamos lá, galera. Olha, olha, olha. Atenção, atenção. Atenção, 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 atenção. Uma foto, uma foto. Você é doido, hein? Só com as mulheres bonitas aqui, ó. O cara caça sua mulherada. Oi, 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 oi. Olá, olá, olá. Vem aqui, vem aqui. Kelly, Kelly. Eu sei o nome dela. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Essa mulherada, tô com vergonha, meu Deus do céu. Nossa senhora. Vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar. Vamos caçar, vamos caçar a mulherada aqui. Tão fugindo, ó. Tão fugindo, ó. Tão fugindo, tão fugindo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá perdido aqui no achar, rapaziada. Oi, tudo bem com vocês? Bem. O nome de vocês? Tatiane. Tiago. Vocês são daqui? Eu sou de São Paulo. Oh, um paulista. Tá ligado, irmão? E aí, vocês tudo aqui? Tudo. Tudo aqui. Tá de propaganda. Opa, olha só. Uma salva de pau, uma salva de pau. Que termo você faz? Terceiro. Terceiro você? Eu tô no TCC já. Ô, Deivão, anda só a sala. Terceiro termo? E aí, o que vocês estão achando da festa? Terceiro ano. Ah, terceiro ano, um ano. O que vocês estão achando da festa? Tá boa. Tá bacana, cara. Só dança o forró? Não dança nada. Tem que dançar, cara. O paulista dança aquele assim, nego drama. É o rap, né? Você tá ligando? Mas bom, obrigado, viu, gente? Boa festa pra vocês. Vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar. Mas olha só, mas olha só, mas olha só. Olha só, olha só, mas olha só. Oi, gente. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo já é. Tudo bem? Ótimo. Bem ótimo. E aí? Vocês fazem o que? Eu? Como é o curso? Administração. 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 Brincadeira, eu faço publicidade. E aí? Só curtir hoje? Pegar a mulherada ou ficar cegado? Pegar todo mundo. Eita porra! Eita lasqueira, o negócio aqui é... É uma barraca. Meu Deus do céu. Mas não, mas... Mas obrigado, viu, gente? Boa festa pra vocês. Vamos curtir todo mundo. Vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar. Opa, olha só, mãe, olha só, mãe, olha só. Olha só, Deivão. Olha, dá um close. Rainha do Rodente de Olho. Prima da Rainha do Rodente de Olho. E a Luna do Vale. Vamos lá. É muita beleza pra um lugar só. Pra galera saber, da TV, o nome de vocês. Pamela. Pamela. Gabriele. Gabriele. Olha, meu Deus, pera aí que o negócio tá difícil aqui. O seu nome, só pra galera saber. Helene. E aí, o que vocês estão achando da festa? Tá gostoso. E você, Rainha do Rodente de Olho? Tá boa. Tá. É top, do Vale é melhor. Ó, a propaganda. A propaganda, Deivão. Deivão, dá um close. Dá um close. Uma voltinha pra gente, uma voltinha pra... Uma voltinha, uma voltinha. Custa nada. Rainha. Você. Rainha vai. Rainha. Rainha vai. Deivão. O que você acha disso aqui, Deivão? É bom, bom, bom ou não é? Meu Deus do céu. Deixa eu beijar aqui. Porque, meu Deus do céu, me encanta. Nossa. Esse sorriso lindo me encanta. Todos os dias, no Facebook. Vamos lá. Obrigado, viu, meninas? Aí, eu te pergunto. Ela deu o PT aqui, meu amigo. Ela deu o PT. Aí, bota exclusivo, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho, dá trabalho. Aí, eu te pergunto. Dá um close pra galera. Depois menos, né? Nossa. Ela... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, olha, olha aí. Você dá um close. Tudo bem? Tudo ótimo. O que que tá acontecendo com você? Nada. Tudo ótimo. É tudo ótimo. Bem ótimo. Tá bem? Tá curtindo a festa, tá bem? Tô. Sem comentários com ela. Sem comentários. Sem comentários. Vem, vamos, bota exclusivo, porque dá trabalho. Dá trabalho filmar umas coisas dessas. E aí, galera? Diretamente da Bélgica. Estamos com uma Belga. Olha que linda, olha que linda. Tudo bem? Eu não falo português. Ela não fala em português. Eu não explico em inglês. Eu não sei. Eu acho que você f*** o Brasil. Nossa. Uau. É... O que você tá achando dessa festa? Vou tentar falar em espanhol pra ver se... Você gostou de ver a festa? Eu acho que a festa era uma festa muito bela, muito guapa. Eu gostaria de me divertir muito. É muito interessante o Brasil. Primeira vez que ela está aqui. Primeira vez que ela está aqui no Brasil, a Bélga. E... E... Muito, muito, muito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Muito obrigado, Miser Bélgica. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Gente, vamos lá. Direta... Diretamente da Espanha. Mentira, da Bélga. Ihihihi. E aí? Tudo bem? Beleza, velho. Tudo bem? Tudo bem. Pra quem não sabe, eu vou apresentar eles pra vocês. Esse aqui é o Gustavo. Beleza. Esse aqui é o Gabriel Fiorucci, mais conhecido como Bill. Beleza. Ó, os dois são cantores. Aí, galera, quiser ele na quarta musical, só acessar o site. E aí? Primeira vez aqui na festa? Primeira vez. Segunda vez? Segunda vez aqui. E aí? Faz faculdade aqui ou só de visita? Rapaz, eu faço curso técnico, mas não aqui, não. Ele faz curso técnico. E você? Eu faço na freia, educação física. Ó, mostro, mostro o músculo, mostro o músculo. Hum, boiola. Que que é isso? E aí? O que vocês estão achando da festa hoje? Ô, cara, muito top, bacana, viu? Tirando o frio, né? Ah, o frio de quanto? E você, Bill? O que você está achando da festa? Olha, tem uma mulherada bonita aqui, hein? Curtindo pra caramba. Pega muitas hoje ou não? Ah, daquele jeito, né? Não, daquele jeito. Tá enrolado, né? Nenhuma. Ah, e você? Pega muita mulherada hoje ou não? Ah, vamos ver o decorrer da noite aí, né? O que acontece? Só a maiorada, só a maiorada, só a maiorada, mas vem pra cá. Aí vem pra cá, vem pra cá. Estamos com elas, as lindas, maravilhosas, sensacionais pessoas. Tudo bem? Tudo bem, mas... Pra quem não sabe, fala o nome seu. Tainara. Tainara. Ela é cursada em moda. Olha a minha roupa, hoje eu tô bem. Pegável. Legal, tá bacana. Tomei outro fora, é normal já. E aí, Lulu? Tudo bem? Com você eu vou falar em espanhol. E aí, muito bem? Muito bem. É, o que você tá achando dessa festa? Quê? O que você tá achando dessa festa? Muito bem. Uau, uau. Cadê as meninas? Cadê as meninas? Ana Luíza? Oi, tudo bom? Dá uma voltinha. Dá uma close. Meu Deus do céu. Ô, Luíza, deixa eu perguntar pra você. Você é muito linda. Obrigada. Seu sorriso é encantador. É. O que dá pra gente bater um zap depois? Bater um zap, um zap. Tomei outro fora, misericórdia. Estamos aqui com ele. Felipe Deolim. Olha o cabelo dele, ele tá parecendo um velho. Pelo amor de Deus. Estamos aí com o Felipe Deolim, um cantor sensacional. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo certo, moleque. Graças a Deus daquele jeito. Não peguei porra nenhuma, mas tudo bem. Tamo na caça, tamo na caça, né? Tamo na caça. Hoje, hoje, nós é a caça, o caçador que caça. E aí, que tá curtindo? É isso, é isso mesmo. Tô curtindo. Hoje, nós não tamo cantando música, mas tamo cantando as mulheres, não? Ó, ó. Não tamo cantando música, mas tamo cantando a mulher. Essa vou levar. É lógico. E aí? Mulherada hoje, sensacional. Demais. Esse cabelo, velho. Ah, esse cabelo, eu dormi jovem e acordei velho. Nossa, ele dormiu, meu Deus, ó. Isso é de barraca do beijo, mano. É barraca do beijo. Eu não consegui nada até agora. Não é de duvidar, né? Ah, feio desse jeito, fazer o quê? Não, às vezes você consegue uma rapaziada aí, ó. Tem uns rapaziada da hora aí. Rapaziada, não. Então, eu sou livre, rapaziada. Mas, galera, obrigado, Felipe. É nóis, o cão. Foi um prazer reencontrá-lo. Ele largou a faculdade, rapaziada. Que você fala isso? Não, 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 não. Fala isso, não, Paulo. Vambora, galera. Literalmente, não consegui nada na barraca do beijo. Mas eu, o invasor, ficarei por aqui. Até a próxima semana, com a próxima balada. O invasor, olha o rock'n'roll ali. O invasor fica até aí, até a próxima, meu querido. Vai, 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 vai. O invasor fica até aí, até a próxima. Tchau, tchau.